De acordo com moradores que não quiseram gravar entrevista, neste ponto onde funciona uma estação da empresa Águas Guariroba, muitas pessoas acabam se reunindo para consumir entorpecentes e também tomar banho. Perceba que até os portões foram estourados para que as pessoas pudessem ter acesso a esse local. E o que aconteceu então? Os vândalos vieram até aqui, estouraram aquele equipamento e a água começou a jorrar a uma altura de aproximadamente 8 metros. Agora chegaram os funcionários da concessionária para que possam fazer o fechamento ali e depois o reparo.